Olá, meu nome é Paulo. Vocês estão vendo Enem, a parte de geometria da vida. Para ver mais informações, acesse Enem por Matheus Prado. Vamos ver uma questão que trabalha a parte diária, a sua divisão e a sua comparação em relação ao todo. Tá ok? Então nós temos a seguinte questão. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José, deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km, que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1 quarto de círculo de raio 1 km, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade, de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Então nós temos aqui a figura, onde a José coube essa parte, a Pedro coube essa outra e a João coube a essa terceira parte. Agora vamos ver o que é que o exercício solicita. Então, em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente a. Então, observando a figura, nós temos a parte do João a esse canto superior direito, envolvendo 1 terço da área de extração de ouro. Tá certo? Então, a pergunta desse exercício é saber quanto representa essa parte em relação ao total que é a área de um retângulo. Então, nós vamos fazer a relação da área que coube a João em relação à área total. E fazendo essa relação, vamos obter em porcentagem quanto que essa parte corresponde. Então, em primeiro lugar, observando aqui esse setor circular, 1 quarto de círculo, esse 1 quarto de círculo foi dividido em 3 partes. Então, como nós temos aqui nesse canto inferior 90 graus, nesse cantinho nós temos 30 graus correspondente àquele pequeno setor circular. Tá ok? Agora, como nós conhecemos o lado do retângulo, que aqui equivale a 2 quilômetros, nós podemos calcular em decorrência quanto nós temos nesse pedaço que coube a João do comprimento do terreno, que nós vamos denominar de x. Agora, nós temos aí, para calcular a área do pedaço do terreno, um triângulo retângulo. E nós temos que a área do triângulo retângulo pode ser obtida da seguinte forma. Nós temos aqui um triângulo retângulo, onde aqui é x, aqui é 2 quilômetros e aqui é 30 graus. Para calcular a área, o que nós devemos obter? Nós devemos obter a medida x. Então, através da trigonometria, nós temos que x é o cateto oposto a 30 e 2 quilômetros é o cateto adjacente. Ao dividirmos x por 2 quilômetros, nós vamos obter aqui a tangente do ângulo de 30 graus. Mas, sabemos que a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Então, nós temos a informação que x sobre 2 quilômetros equivale a raiz de 3 sobre 3. E o enunciado do exercício pede para considerar a raiz de 3 sobre 3, 0,58. Então, nós vamos obter x igual a 2 vezes 0,58. E vamos obter x igual a 1,16 quilômetros. Tá ok? Agora, nós conhecemos, através do x, o valor da área do terreno que coube a João. Então, calculamos a área, a área do terreno. 1,16 vezes 2 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Lembrando que no triângulo retângulo é mais fácil calcular através dos catetos. Usamos um cateto como base e outro cateto como altura. Então, obtemos que a área que coube a João é 1,16 quilômetros quadrados. Mas, se observarmos a área do terreno deixado pelo pai deles, que tem um retângulo de 3 quilômetros por 2 quilômetros, vamos obter aqui a área do terreno. 3 vezes 2. Nós vamos obter 6 quilômetros quadrados. Em decorrência dessa informação, nós vamos pegar e obter a comparação da parte que coube a João para o total. Então, dividimos 1,16, a área de João, para a área total. Em decorrência, vamos ter 1,16 sobre 6. E esse valor resultará em 0,19, em número decimal. E, logicamente, 0,19 transformado em porcentagem, 19%. Então, o que é isso? Então, nós vamos observar as alternativas. Olha, a área que correspondente a João é aproximadamente 50%, 43%, 37%, 33%, 19%. 19% é a alternativa correta. Tá ok? Com isso, encerramos essa questão. E acesse, então, www.guienem.org.br. Meu muito obrigado. E acesse, então, o que é 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 o que